Duas horas e meia depois, troca a câmera de lugar desses guris. É, um pouquinho gasta né gurizada, mas tem jeito. Espetáculo de boniteza esse capiroto. Se tivesse falado para mijar né cara, ai ta louco essas gurias, não tem condições. Anda seus boca de salame rapaz, capiroto ta cansado, por isso que eu não tava andando direito ó. Tinha uma varigeira ali atrapalhando a entrada de ar da Z cara. Esquentou o motor da Z agora, ligou o ventoinho. Atenção, um, dois, três. Olha que calor da porra Che. Você ta doido. Você ta doido, você ta doido. Ai, essas gurias muito demoradas meu, eu não aguento mais. Assim não dá, assim não dá. Cansei, cansei, desisti. Era a segunda subida, já começaram desse jeito. Imagina lá para o final da tarde. Meu Senhor. Ah, meu Deus do céu. Duas horas e meia depois. Ai, mas estão passando batom hein. Ai, não acredito. Muito bom. Sai daí, mosca A mosca queria fazer um top speed Sai, tu tá louco, me toca Não me mata de susto, animali A bitoka, bitoka Sai, tu tá louco 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 O que é isso? 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 O que é isso?